...jet, um HS no Sol, um HS na Fade e só um morreu. Todo mundo toma HS e ninguém morre, é isso. Todo mundo com cabeça de ferro. Qual foi, DG, meu primo? Fala, gostosão. Tranquilo? Tranquilo? Tô, Aga. Um prazer ter você no meu time, DG. Pô, uma honra. Imagininho. Ai, ai.